Te adoro Estou no meu jardim Tranquei a porta e abri meu coração Ei, 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 minhas raízes Com minhas lágrimas Portas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor, que me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser teu bom perfume E merecei-se a grande partilha Aleluia! Jesus, no meu jardim Tranquei a porta e abri meu coração Requei minhas raízes Com minhas lágrimas Portas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor, que me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Vem, Senhor, que me resgata E me resgata E me resgata Que me resgata E me resgatou Te adoro, te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Te adoro Te adoro Vem, Senhor Vem me resgatar Todos os dias Tô pra te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Jardim particular Agradecimentos por a oportunidade Em nome de Jesus